Apresentando o Cover C1203, o novo sistema Wi-Fi na casa toda da D-Link. Está preparado para cobrir sua casa inteira com uma rede Wi-Fi perfeita? Esse vídeo irá lhe mostrar como começar. Antes de iniciarmos, verifique se todos os itens estão na caixa. Três aparelhos Cover, três fontes de energia, um cabo de rede e um cartão de configuração Wi-Fi. Você também precisará possuir o modem da sua operadora já conectado à internet. Começando a configurar. Para começarmos, escaneie o código QR na embalagem do equipamento. Baixe o aplicativo D-Link Wi-Fi da App Store ou Google Play. Abra o aplicativo e clique em instalar dispositivo. Selecione o modelo do equipamento e então clique em avançar. Clique em criar uma nova rede Cover e clique em avançar novamente. Agora desligue o seu modem da operadora da tomada. Pegue um equipamento Cover e plugue o cabo de rede na porta 1. E a outra ponta desse cabo plugue em seu modem. Ligue o seu modem na energia novamente e espere ele iniciar. Agora ligue o equipamento Cover em alguma tomada elétrica. Espere até o LED começar a piscar na cor laranja. E então clique em Next. Conecte o seu smartphone ou tablet na rede Wi-Fi impressa no dispositivo ou no cartão de configuração Wi-Fi. Quando terminar, clique em avançar no aplicativo e espere até o Cover se conectar. Se a sua conexão utiliza PPPoE, insira o usuário e senha fornecidos pelo seu provedor de internet. Se não utiliza, apenas siga as instruções do aplicativo. Dê um nome e senha para a sua rede Wi-Fi. Crie uma senha para o seu dispositivo. Você vai utilizar essa senha para acessar as configurações do equipamento no futuro. Essa senha precisa ter entre 6 até 15 caracteres. E assim que terminar, clique em salvar para aplicar as configurações e reinicie o Cover. Isso levará alguns minutos. Enquanto isso, certifique-se de mantê-lo plugado. Configurando os equipamentos Cover restantes. Agora, pegue os equipamentos Cover restantes e posicione-os onde você precisa de cobertura Wi-Fi. Clique em avançar. Plugue cada Cover em uma tomada elétrica. E espere até que a LED do Cover comece a piscar na cor amarela. E então, clique em avançar no aplicativo. Se a LED do Cover piscar em branco, significa que você está com sinal fraco. Neste caso, mova este equipamento até um ponto mais próximo do primeiro Cover. Se começar a piscar na cor laranja, significa que não existe conexão Wi-Fi. Neste caso, verifique se o primeiro Cover está ligado e tente aproximá-los para melhorar o sinal. Quando o LED ficar fixo na cor branca, significa que ele está com sinal forte. Siga os mesmos procedimentos para configurar os outros equipamentos Cover. Clique em avançar para continuar. e terminamos. Legenda Adriana Zanotto